Bom, aí o do José Machado, quero te pedir para você formular a sua pergunta, quero te dar boa noite e te agradecer por você ter vindo aqui a brilhantar esse nosso trabalho, boa noite para você. Formule então a sua pergunta para esse grande mestre aí, meu garoto, fica à vontade, boa noite. Boa noite, boa noite a todos aí, tá bom, óbvio? Tá ótimo, pode falar. É isso aí, primeiro agradecer por fazer parte dessa live aí, para mim agradeço, é muito importante e ainda mais para o Vilmar, né, que eu conheço pessoalmente ele, em 2019, né, Vilmar, estive aí e ele editou o CD para mim, aí eu conheci o criatório dele, né, uma pessoa que tem grande conhecimento aí da parte do Coriol e, pô, sem explicação, né, que ele já fez aí pelo Coriol e faz, né, e estamos no torneio e tudo, ele faz o torneio aí, Hebe Brasil, aí para a pessoa, pessoal, é, 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 a todo o Brasil, é pela internet e eu tenho uma pergunta, né, e é, na verdade, isso é, é quase duas, né, ele vai responder, e eu, como eu sou curioso, que eu estava ali, ele estava editando o CD da mim, aí estava conversando, tinha vários pardinhos ali, onde ele construiu ali, que ele estava ali, naquele ano, acho que ele tirou 16, de ótimo, macho, né, e mostrou os filhotes cantando muito bem, por sinal, com andamento, pós, excelente, e aí eu vi um negócio branco no comedouro dele ali e perguntei, ó, Vilmar, o que que é isso? É, isso aqui é a comida do milho do Coriol, é o arroz, né, é fragmento de arroz, e até hoje eu uso, é um alimento muito bom, é excelente, né, eu uso direto esse fragmento de arroz. E se ele usa ainda, e vai ser muito importante para os outros pessoal, se quiser dar a dica dele aí, que ele acha, é muito importante. E a segunda pergunta, que é formulada também, é, quantos tempos ele usa de CD no filhote, né, tocado, e quantos tempos de descanso? Um abraço. Com a palavra, Vilmar, pode falar. Ô, boa noite aí, eu já até mostrei aqui, ó, ó, se eu for mostrar ali, tem umas 10, 10 dias. O que que é isso aí, Vilmar? Fala pra nós aí, como é que usa, o que que tem aí dentro? Esse aqui é arroz, não, esse aqui é arroz, arroz, você já compra o próprio, faz tubarão, às vezes o amigo do milho, que manda também de jaraguá do sul, é arroz, arroz quebradinho, tá, porque na realidade o gulho é conhecido como papa-arroz, tá, então tem gente que já dá o arroz com casca e tal, eu gosto dele assim, ó, já faço isso alguns par de anos, quando eu falo de uns par de anos, foi lá pra início lá de 2000 já, faz uns 20, 20, 20 e poucos anos, 22 anos, sei lá, ou até antes, acho que na década de 90 já dava também, se eu tomei certo, tá, eu comprava esse saco de 60 quilos. É a comida número um aqui em casa é o arroz, tá, eu respeito quem usa semente, pronto, mas eu sou anti-semente, eu não entro a semente aqui na minha casa, só arroz, alcool, e aí eu uso uma farinhada, até por sinal, pro meu amigo Dimas, que me indicou, é uma farinhada de canário, deixa eu pegar aqui, peraí. Olha só que interessante, rapaz, ele tá falando aqui que não usa as sementes, né, muito bacana essa informação aí, fala aí. Essa junta aqui, ó, a que eu uso essa peça de luz aqui, Dimas também aqui, ó, tá, faça a mistura de ovo de canário, faça a mistura das duas, então, aqui em casa é somente arroz, a farinhada e o alcool, tá, é tudo guardado assim, em garrafa pet, é tudo em garrafa pet assim, ó, tá, só arroz, alcool, aqui em casa não é essa semente, porque eu cheguei a uma conclusão, eu cheguei a uma conclusão, que semente dá, pelo menos aqui em casa, tá, dá, mas tinha muito problema com cabudom, mas muito mesmo, semente dá muito cabudom, e aí eu cortei a semente, isso já vai fazer um tom de mais de 20 anos, tá, pra semente que eu não uso semente, eu só uso semente quando eu pego um curiol de alveno, assim dizer, que é uma coisa rara, e a pessoa dá, aí eu faço até aquilo, eu manejo até fazer a quebra dessa continuidade, tá, mas depois fica só no meu trato, tá. Tá, é, o que mais que o amigo perguntou, ele perguntou também quanto tempo você usa de CD, isso, aí o CD, como eu falei pro amigo, CD, ao menos, nesse momento, é mágico, os livros curiosos aqui em casa agora estão sem CD, então, de repente vou lá, amanhã, amanhã eu ligo, aí fica terça, quarta, quinta, três, quatro dias sem ouvir nada, tá, a, como eu já preparo os meus artigos com música, com cachoeira, com várias intertestes, porque o curioso nessa fase de corrichado, ele tem que ser, tá, somente é feliz, tá, mesmo se eu tiver uma nota, tá, porque se eu botar ele a disputar com CD, tá, ele vai ficar pegando carona, vai começar a querer dar retorno, então a gente tem que se ater a esse momento, o mestre só na marcha, é 15 minutos de manhã, 15 minutos da tarde, então o meu CD eu já preparo os meus artigos, como hoje em dia já toca com cartão, e um cartão de dois, ou quatro, digo, oito, digo, eu nem faço ideia quantos gigas tem, você pode montar o tamanho que você queira, né, eu já o monto com o que ele faça, com o que ele já tem intervalo específico dentro, então dá uma cantada agora, daqui uma meia hora vai dar outra, ou uma hora, duas horas, vai dar outra cantadinha, pio, música, balão de cachoeira, água, porque o que eu gosto é de tudo, você pode abrir qualquer coisa, fazer qualquer coisa em casa, mas não existe nada com balão de água, né, você abre uma torneira e já responde, então eu gosto muito dessa interpreta, exercitar ser incidente, o mais importante agora nesse momento, tá, é exercitar ser incidente, então, o menos é o mais nesse momento, então aí vai uma coisa muito pessoal de cada um que eu falo, porque eu aqui na minha casa, eu tenho uma casa ali que tem, vamos supor, de 30 metros quadrados, eu tenho a minha área aqui assim, o meu amigo, o amigo já esteve aqui assim, o Ailton, que é só minha mesmo, essa área aqui é minha, o criador, a minha garagem, o negócio assim, então é uma área específica minha, então aqui eu posso botar, tocar, se eu fizesse tocar a meia hora por uma hora, na minha vida em casa já não dá, porque ele vai ter conflito familiar, então o tocar vai depender muito, do teu ambiente que você está vivendo, do teu passo, né, da tua casa, do teu ambiente, para não ter conflito familiar, mas eu sempre poderia dizer assim, menos é mais, tá, nesse momento, é isso que eu posso dizer, você tem que sentir isso, dentro do seu ambiente. Valeu, Ailton.